Vamos falar de assunto importante, interessante, já está aqui sentadinho comigo, tudo bem doutor? Seja bem-vindo, é o doutor Daniel Camlotti, que é oftalmologista. E nós vamos falar um pouquinho sobre os olhos, já vi que você trouxe um olhão aqui, que está me olhando inclusive, né? Trouxe um olho para poder explicar um pouquinho os detalhes maiores dessa parte da visão para você. Tá certo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Boa noite e obrigado pelo convite. Nessa época, nós precisamos ter, principalmente quando a gente chega nessa época do verão, a gente tem que ter mais cuidado com os olhos? Sim, com certeza. O verão é um clima que ele é mais quente, ele costuma ser mais seco e um verão nas férias, principalmente, é um momento que tem mais aglomeração de pessoas. Piscina, clube, então a gente deve tomar cuidado e principalmente com o sol, que tem aqueles raios ultravioletas e isso pode prejudicar a visão. Por isso tudo, a gente deve ter um cuidado maior com a visão. Doutor, eu queria fazer uma pergunta com relação à utilização de óculos escuros. Eu já ouvi falar de tudo sobre isso. Claro que a gente tem que comprar um óculos confiável que tenha realmente o filtro UVA UVB, né? Perfeito. No caso, por exemplo, de a gente utilizar óculos escuros durante muito tempo, isso pode prejudicar a membrana que tem, a íris do olho, porque ela não faz o movimento de abertura, porque ela trabalha sempre aberta ou isso não tem nada a ver? Não tem a ver. A única preocupação seria o quê? O óculos escuro, ele dilata a pupila, porque a pupila dilata no escuro e fecha no claro. Se você utiliza um óculos que não tenha filtro UVA UVB, que é a preocupação maior, ele vai dilatar o seu olho, vai entrar mais luz e mais raio do que não era para entrar e acaba prejudicando mais ainda. Então, por isso a necessidade do óculos escuro ter esse filtro. Se ele não tem, ele não vai filtrar e vai entrar mais luz, prejudicar e causando algumas doenças em que o raio UVA UVB pode ser um fator de risco. Quais seriam, por exemplo, as doenças típicas dessa estação, já que estamos falando do verão? Sim. Principalmente, como eu estava falando, das aglomerações, dos contatos, tudo isso, por ser um clima quente e seco, a conjuntivite viral, principalmente, por aquele contato com as pessoas, por aquele clima ser mais, é mais comum o vírus se proliferar, mas é muito mais típico nessa época. Então, a conjuntivite nessa época é muito comum. Outros problemas, o que seria? O sol, como eu tinha falado, pode causar diversas doenças. Primeiro, câncer na pálpebra, carcinoma. Então, aquele contato em que você, às vezes, não consegue passar o filtro nessa região porque é mais sensível, se você não utiliza óculos escuros, é um fator de risco para carcinoma na pálpebra. Outro problema, o piterígio, que muita gente confunde com um catarata, que é aquela pelezinha que cresce para essa parte transparente do olho e isso é uma membrana da conjuntiva, que é essa pele que recobre, e o raio, o VLVB, isso não é súbito, é mais crônico, mas isso também é uma doença mais provável de acontecer com o sol. Catarata também, o sol pode, é um predisposente muito maior para a catarata. A degeneração macular, que é um problema na retina, que é atrás do olho, o sol também pode predispor. Então, várias doenças no verão podem ter um fator de risco do sol como muito mais prejudicial. Quem tem, por exemplo, o costume de frequentar piscinas coletivas, tem que tomar algum cuidado adicional por questão da água ou do cloro? Sim, muito cuidado, principalmente porque o cloro é irritante. A água, você vai ter mais bactéria por ter mais pessoas e muito cuidado com o leite de contato nesses ambientes porque muita gente entra na piscina com o leite de contato e fala, ah, tem cloro, vai matar qualquer bactéria, não vai ter problema. Mas existem alguns problemas, como a cantameba, que causam úlcera de córnea. A córnea é essa parte transparente aqui que recobre o olho. Está dando para ver aí? Eu acho que eu precisaria virar para cá, né? Vamos ver. Aí, isso. Essa parte aqui transparente, isso daqui é uma que ela recobre o olho. Então, a cantameba, se você utiliza a lente de contato por muito tempo e não tem cuidados, ela pode criar uma úlcera, criar como se fosse bactéria mesmo nessa região, essa cantameba que o cloro não consegue matar. Então, isso pode predispor a alguns problemas e até mesmo a baixa visual e uma cegueira, se for um caso muito grave. Caramba! E isso, então, por exemplo, quem utiliza lentes de contato, quando vai nesse tipo de local, o ideal é se retirar a lente. É bom evitar, é bom evitar porque pode haver esse contato, essa bactéria, então é bom evitar, sim, com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por exemplo, durante o ver, algumas pessoas apresentam determinado tipo de alergia ou de irritação, né? Às vezes é provocado, como o senhor mesmo disse, pelo sol ou pela água salgada, ou até mesmo pelo cloro, como a gente falou. Esse tipo de alergia que se tem, ele é comum deste período ou é um alerta para a gente perceber que existe alguma coisa um pouco mais grave? Sim. Eu penso mais como um alerta, porque alergia ocular é muito comum durante a primavera, que tem o pólen e tudo isso. E existe alergia no verão, principalmente aos produtos, ao filtro solar, ao cloro, tudo isso pode acontecer, alergia aos produtos químicos. Mas aquele problema da conjuntivite alérgica, que causa coceira, tudo isso é mais comum na primavera. Mas no verão, existe essa conjuntivite alergia aos produtos químicos. O filtro solar, que durante você vai dar aquele mergulho, o filtro solar pode escorrer, vai causar alergia, cloro, tudo isso vai causar irritação. E a gente deve sempre tomar esse cuidado do contato com esses produtos químicos no olho. Para as mulheres, por exemplo, tem cuidados, inclusive, já que o senhor falou a respeito do filtro solar, a maquiagem também requer um pouco mais de cuidado, né? Sim, porque a maquiagem é passada na pálpebra, o rímel principalmente, existem folículos onde nascem os cílios, e essa maquiagem pode entupir, vamos dizer, esses poros. E se entupir os poros e o contato com a bactéria, você pode gerar terçol, a maquiagem mesmo pode gerar uma conjuntivite também irritativa, alérgica. Então, as mulheres podem passar maquiagem, mas sempre no final do dia, tentar não dormir com ela, ou tirar o demaquilante, tudo isso para não causar uma irritação, uma alergia que pode causar esse problema nas mulheres, principalmente. Eu ouvi falar de uma tal de síndrome do olho vermelho. O que seria exatamente essa síndrome? Síndrome do olho vermelho, a gente sempre relaciona muito, quando o tempo está muito seco, com o uso constante de computador, de ar-condicionado, por quê? Porque o ar-condicionado, ele resseca mais o olho. Você mais em contato com o computador, leitura, você acaba piscando menos o olho, que é o momento em que a pálpebra passa e a lágrima vai lubrificar. Se você está mais concentrado em alguma atividade, principalmente no computador, você pisca menos e a lágrima evapora mais rápido. Tudo isso, essa síndrome do olho vermelho, o que acontece? O olho resseca, um dos sintomas seria o olho vermelho, além de também ardência, fotofobia, que é a dificuldade com a luz, sensação de corpo estranho, tudo isso seria o olho seco, causado também, muito comum no verão, com o clima seco, com o uso do computador, como eu falei, e nesses momentos que você tem mais concentração em alguma atividade. Quer dizer, é uma irritação por conta das atividades que são exercidas e que exigem demais do olho, basicamente. O olho vermelho, eu sempre gosto de chamar a atenção que existem, além da conjuntivite, causas mais graves, como uveite, úlceras e córnea. Então, sempre que tiver olho vermelho, não usar qualquer colíriozinho. Então, sempre procurar o seu oftalmologista para descobrir a causa real daquele olho vermelho. Eu posso dizer também que o uso de celular constante também pode causar essa síndrome. Também, com certeza. Porque hoje todo mundo está na frente do celular, né? Perfeito. O uso de celular, qualquer equipamento de perto, eletrônico, tudo isso pode causar essa síndrome, com certeza. No caso da idade, quem tem uma idade um pouco mais avançada, existem algumas doenças oculares que são típicas do tipo de idade? Existem, sim. Eu vou até abrir aqui para ficar um pouquinho mais fácil de entender. O que acontece na idade? Com a idade, existem alguns problemas mais comuns, tá? Principalmente, essa parte aqui, intermediária, não sei se consegue pegar isso, essa parte intermediária do olho, aqui. O que acontece? Essa parte intermediária é o cristalino. Esse cristalino é uma lente transparente que a gente tem, em que todos os raios de luz que passam por aqui caem aqui na retina, que é onde a gente enxerga. Esse cristalino, com a idade, vai opacificando. O que seria isso? É a catarata. A catarata, o paciente não vai ter sintoma de olho vermelho, ele vai sentir progressivamente, lentamente, o olho embaçando. Isso é mais comum com a idade. Outro problema é o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível na população e ele é silencioso. É mais comum depois de 40 anos. 40 anos não é idoso, mas quanto mais idoso, mais preocupação a gente deve ter com o glaucoma, porque é uma doença silenciosa. Então, também é uma doença, vamos dizer, de uma pessoa de mais idade. A degeneração macular seria mais aqui atrás. Essa degeneração macular é a mais comum em idoso. O problema é na retina e ele afeta a mácula, que é a área central da visão. Essa degeneração macular, ela tem dois tipos, o seco e o úmido. Existe o tratamento para o tipo úmido, mas sempre a gente deve procurar a genética, porque a família tendo essa DMRI, que a gente chama, é a mais comum ele ter. E também tabagista, pessoa que fuma, é um outro fator de risco. E o sol, como a gente estava conversando, também. Então, pessoas idosas que têm a genética tabagista, tomam muito cuidado com essa degeneração macular relacionada à idade, que também é uma causa de cegueira. E a catarata, no caso, seria a partir de qual idade, mais ou menos? A catarata, assim, que começa a atrapalhar a visão, é mais comum após os 60. Agora, existem cataratas secundárias a medicamentos, como corticoide, cataratas por trauma, o diabetes causa uma catarata mais precoce. Então, a catarata, ele vai perceber mais após os 60 anos. Mas é claro que varia muito de pessoa para pessoa. Costuma-se falar muito, né? A gente ouve dos mais antigos, que comer cenoura faz bem para os olhos. É verdade isso? A cenoura é um alimento muito rico em vitamina A. A vitamina A, ela participa do ciclo da retina, do metabolismo da retina. O que acontece na degeneração macular, para poder explicar isso? O metabolismo da retina excreta todos aqueles radicais livres que vão se acumulando. Com o tempo, com a idade, eles vão se acumulando e a retina vai diminuindo o metabolismo e não consegue jogar fora isso. Então, se você tem um problema na vitamina A, na absorção, tudo isso, você pode ter mais comum... é mais comum isso acontecer. Mas você fazendo uma alimentação saudável, você não precisa comer cenoura absurdamente para conseguir isso. Mas em idosos, a gente consegue até... existem complementos vitamínicos com vitamina A, C, E, ômega 3, luteína, tudo isso para melhorar esse metabolismo da retina e evitar esse problema da degeneração macular e até mesmo a evolução desse tipo de doença. Entendi. Uma dica sua, doutor, relativo aos cuidados para essa época de férias, né? Porque a gente tem cuidado com tudo, né? Principalmente com a carteira. Que está perigoso mesmo. Não é? Agora, com os olhos a gente é um pouco mais relaxado, não é, doutor? Sim, é mais relaxado. Como eu falei, no verão, a aglomeração pode causar mais conjuntivites. Então, aglomeração, cuidado naquela de... você vai cumprimentar todo mundo, tudo isso vai facilitar uma epidemia. Então, tomar sempre cuidado de lavar a mão. Você, quando for, eu sempre dou essa dica. Você toca nas coisas. Então, para você passar a ter a conjuntivite... Não esfregar. Se for coçar o olho e tentar fazer isso, que você não vai tocar nas coisas com o dorso, com o braço. Se for coçar, fazer isso é evitar de coçar. Mas evitar colocar o olho, tá? Óculos escuros com filtro UVA ou VB, que isso vai evitar problemas como ceratite, que também é uma inflamação na córnea causada pelo sol. Lente de contato, tomar muito cuidado também, porque o uso de lente de contato pode criar problemas. Crianças também, tomar muito cuidado naquelas brincadeiras com areia, para a areia não cair no olho, causar irritação e, de repente, você precisar procurar um pronto-socorro. Então, nessa época do ano, tomar muito cuidado, usando óculos escuros, evitar aglomerações e, se tiver, sempre lavar bem a mão para evitar esses problemas. Isso é muito importante na questão de lavar as mãos, principalmente depois que vai no banheiro, né? Perfeito. Se tiver aqueles banheiros daquele jeito, os públicos, né? Sim. São difíceis. Doutor Daniel, vamos às perguntas dos telespectadores? Você faz sua pergunta, eu pergunto ao nosso convidado. É a voz aqui do nosso telespectador, no nosso tribunal. José Gregório, de São Paulo, fala assim. Olá, Fábio. Boa noite, Tribuna Independente. Nota 10 hoje. Obrigado. Minha dúvida é sobre as mãos. Por exemplo, as mãos são usadas para praticamente todas as tarefas do dia e elas tocam o nosso rosto e os olhos o tempo todo. Estávamos falando agora a respeito disso. Perfeito. Quais seriam os principais cuidados que eu tenho que ter com as minhas mãos em relação à saúde das minhas vistas? Usar álcool gel é uma dica? Sim, é uma dica muito boa. O álcool gel ajuda muito. Sempre lavar bem a mão, como eu estava falando, se você tiver contato, sempre lavar a mão. E sempre, se você for coçar o olho, evitar de coçar, como eu falei, com a ponta dos dedos. Tentar sempre com o dorso, mas evitar de coçar. Até porque tem alguns problemas oculares, como o ceratocone, que já tem esse problema já na família, esse coçar constante do olho pode induzir. Então, evitar de coçar. E se for coçar, evitar de colocar a ponta dos dedos para evitar essa epidemia. Tá. Agora, o álcool gel não causa nenhum tipo de irritação se você, de repente, utilizar as mãos para coçar sem querer? Não, porque o álcool gel você vai utilizar e vai absorver. Ele absorve a pele. Ele absorve, ele absorve. A maioria das vezes absorve e fica sempre tomar cuidado de não cair. E com o olho, claro, fechado para poder utilizar. Vamos lá. O Peterson Oliveira, de Osasco, diz assim, Sim, acho bem bacana este assunto, mas eu tenho uma dúvida. Qualquer pessoa pode utilizar lentes de contato? Ou quais os cuidados eu tenho que ter com as lentes de contato? Gerson, cuidado com lente de contato não é qualquer pessoa que pode utilizar. A lente de contato em menores de idade, crianças que não vão ter o cuidado de não dormir com elas, eles vão tirar e colocar sem lavar a mão. Então, eu sempre digo, quando é menor de idade, tem que ter o responsável garantindo que ele não vai ter problema. Sempre utilizar, como a gente falava, lavar a mão, sempre utilizar o produto necessário para usar a lente de contato. Se você for limpar a lente de contato com água corrente, só soro, não vai matar a bactéria. Então, não pensa que usando qualquer aguinha e tudo vai matar. Então, tomar muito cuidado, não dormir com a lente de contato e sempre seguir o tempo de troca da lente, não ficar utilizando mais tempo do que é necessário, porque isso pode, vamos dizer, juntar mais bactéria. Existem, vamos dizer, desníveis na lente que pode acumular mais bactéria ali. Então, utilizar sempre e seguir a recomendação do fabricante e não ficar utilizando ela por muito tempo. Tá. Elvis Pereira, de Palmas, no Tocantins, diz assim, Boa noite, Fábio. Bom programa nesta noite. Obrigado. Antes mesmo de preocupar com o verão ou com as tão sonhadas... Aliás, estou preocupado mais com as minhas tão sonhadas férias. Eu estou todos os dias no computador. Isso pode causar danos à minha visão, doutor? Como eu posso me precaver? Sim. Como eu falava, o computador causa muito olho ressecado. Então, sempre lembrar de piscar. Outra coisa que o computador pode causar, qualquer coisa de perto que você leia por muito tempo, você acomoda a visão. Aquela lente do cristalino que eu falei, ela acomoda para a lente ir para longe e para perto. Então, ela precisa de um músculo. Então, sempre dar umas paradas no computador, usar 40 minutos e parar 15 para poder forçar esse músculo a relaxar e contrair. Criança até os 7 anos também, você estimular brincadeiras externas com os amigos para não deixar que cause essa acomodação muito forte em criança. Mas sempre fazer isso. Utilizar, se ele tiver o olho seco lubrificante indicado para ele, sempre lembrar de piscar e dar umas paradinhas quando estiver utilizando o computador para poder relaxar essa musculatura. É recomendável que a gente utilize colírio mesmo utilizando o computador? Sim. Nesse caso, por exemplo, com ar-condicionado para não ressecar? Sim. Existem colírios indicados lubrificantes nesse uso de computador, mas tomar muito cuidado com colírios, porque às vezes vai na farmácia, ele exige de usar esse colíriozinho que não faz mal. Mas esse colíriozinho que não faz mal que eles indicam, se não é aqueles que clareiam o olho. Só que eles têm vasoconstritores, causam uma constrição, uma diminuição do calibre dos vasos, isso a longo prazo pode induzir um aumento da pressão arterial. Então, tomar cuidado muito com o colírio. Procurar o seu oftalmologista que ele vai indicar o colírio indicado no seu caso. Muito bem, doutor Daniel, obrigado pela sua presença nessa noite. Papo muito gostoso, viu? Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.